Mais uma vez, eu só posso dizer que é um grande prazer encontrar vocês todos aqui, porque, além de vocês serem profissionais, interessados, que saíram da casa de vocês, por isso eu muito agradeço de comparecerem aqui na Casa do Colpo esse nosso talk sobre Milão, que eu acredito que seja um dos primeiros colocando sobre isso, e que eu vou tentar fazer todo o possível para isso ser exatamente um talk, para a gente mudar essa situação como se fosse uma conversa com todos os nossos interesses, com todos os nossos personagens envolvidos. Só que, de tudo que eu faço, que vocês me conhecem pelo jornal e tudo mais, as pessoas querem saber muito e me perguntam muito na rua o que eu achei, qual foi a minha opinião, me perguntam no corredor do aeroporto isso, na hora que eu estou pondo a mala na segurança. Eu falo, por favor, no momento certo, primeiro, vocês têm a oportunidade de ver no jornal, depois, quando eu puder, eu conto para vocês, mas agora eu não consigo. Pois, então, não é esse o momento, agora eu vou falar sim, o que eu achei de Milão, o que pessoalmente eu achei de Milão. Então, este é o momento de fazer isso, e eu estou disponível para isso, mas, como eu disse para vocês, eu faço questão de fazer disso um talk, e, para isso, eu convidei três profissionais do maior gabarito, que, da sua forma, representaram muito bem o Brasil e Milão, e que vão, que eu tenho certeza, trocar experiências com vocês, não só em relação a essa edição do Salão de Milão, como das próximas. Como vocês se situarem e aproveitarem o máximo possível do Salão de Milão. Está bom? Então, vamos lá. Quando eu falo em Semana de Design de Milão, eu estou englobando o que se passa no Salão do Móvel e no Fora e Salone. Apenas uma questão, digamos assim, de situação para a pessoa que, por ventura, tenha visitado Milão esse ano, para se situar, eu vou fazer essa distinção. Mas, quando eu penso em Milão hoje, eu penso em Milão como uma semana de design, no qual existe uma feira e existe um circuito fora e salone. Então, muitas vezes, eu vou e volto, falo dos mesmos conceitos, porque as coisas estão presentes, tanto na feira quanto fora da feira. A primeira questão que se coloca muito claro de panoramia é assim, vale a pena ir na feira? Absolutamente vale a pena ir na feira. Óbvio que vale a pena ir na feira. Não tem que ficar indo todo dia na feira, mas tem muita coisa de interesse na feira, como vocês vão ver aqui. Bom, o que foi Milão esse ano? Fiz questão de colocar essa lâmina aqui para deixar uma coisa bem clara. Gente, concorda? Não que eu tenha uma coisa contra, mas uma multidão de pessoas. Em alguns casos, uma situação de você falar assim, eu não consigo ver o que tem atrás desse stand de tanta gente. Entendeu? Em alguns momentos, pensem numa 25 de março bem chique. É isso. Vamos continuar, então. Bom, esse daqui é o lema, é o tag do Salão de Milão desse ano. Where the design involves. E quer dizer isso, aonde o design se desenvolve. E eu acho precisa essa colocação. Eu acho muito precisa. Porque, quando você vem numa situação de design, você fala o seguinte, eu não estou vendo nada de novo, não sei o quê. Talvez não exista nada de novo, mas nós estamos em plena evolução das coisas. Evolução para as coisas entrarem no nosso mundo. Exatamente do que a gente precisa hoje. E aí, eu já fazendo uma coisa, a primeira situação que foi colocada, já isso dentro do Salão, é essa questão dos espaços, que estão super bem otimizados hoje, em função, não sei se deve isso ser ou não, à questão da inteligência artificial, que colaborou nesse processo. de colocar o que foi proposto para a inteligência artificial. Eu quero ver o máximo possível andando o menos possível. Nesse sentido, foi feita a planta. E eu achei que foi bem satisfatório. Fora que isso, por uma bem-vinda, eu acredito, diminuição, nesse caso, de presentes no Salão, houve mais espaço. Então, as coisas são muito mais generosas. Então, eu começo mostrando esse espaço da carta dentro do Salão, onde eles homenagearam a própria cidade de Milão, com essas estruturas urbanas e tudo mais. E vocês veem esse distanciamento, colocando toda a situação da produção num palco. Edra também foi beneficiada de um espaço enorme que reproduz uma cidade atrás. Para quem conhece Milão há alguns anos atrás, realmente existe um upgrade em relação ao espaço dentro da feira. Eu acho que foi muito bem sucedida essa nova fase. Aqui, a gente já começa a entrar nos assuntos principais da feira. Desculpe, agora fiz uma coisa. Pronto. Ok. Que é essa questão, eu estou falando de dentro do Salão do Móvel, da sustentabilidade. A gente está falando de um projeto aqui da Harper, que é essa cadeira, que foi uma das coisas que me chamaram muito exatamente a atenção. Ela era produzida durante vários anos para essa cobertura em madeira curvada, e hoje ela é feita em folhas de papel. Uma resina de folha de papel junto com madeira. O que significa isso? Eles transformaram a cadeira praticamente em uma árvore. Quer dizer isso, essa madeira, de certa forma, consome o dióxido de carbono. Ao menos dizem. Eu não sei qual é a quantidade. Em seguida, depois, essa cadeira pode virar um carvão. Isso estava dentro da feira, vocês podem imaginar, que essa carteira cativa a carta. Esse ano em Milão foi um ano de grandes comemorações, aniversários, que rememoravam o passado. Depois de falar mais um pouco disso. E uma coisa muito icônica lançada pela Multene foi o relançamento da Portona de Two Leaves, que é Duas Folhas, do DuPont para a Multene. Ao mesmo tempo, já estou entrando em um outro aspecto da que você foi muito presente nessa questão, que era a questão de você reeditar móveis. O que eu acho exatamente dessa questão de reeditar? Muita gente é contra essa questão de reeditar, acho que isso é uma falta de criatividade. Eu não acho. Por quê? Do que vocês estão vendo aqui para frente em relação à questão da moda, que é uma coisa de um eterno revival, quando um produto desses é revisitado, ele não é mais o mesmo, de forma alguma. Ele é adaptado às situações de sustentabilidade que a gente precisa hoje, como aconteceu com aquela folha anteriormente, que vocês viram a cadeira de Two Leaves. E, industrialmente, existe um processo de impressão nessa cadeira que torna ela sensível a ficar tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo da cartel. Tudo isso estou falando dentro do salão. Bom, eu estou dando um fast-forward aqui, entendeu? Porque eu tenho que ir rápido em relação a essas coisas, porque o nosso grande ponto é o nosso talking. Eu estou só dando umas pimentadas para os nossos convidados, para eles pensarem e depois me darem um retorno fantástico. Uma coisa muito boa do Salão de Milão é que, às vezes, você se depara com coisas que você não conhecia. E eu não conhecia essa marca Desiré. No entanto, esse projeto do Orvã, que é do estúdio Desiré, me interessou muito por um aspecto que existe nisso que tem muito a ver com a produção contemporânea, que é essa situação de você ter a versatilidade máxima no móvel. Através disso, que é o protótipo, uma base de uma coisa que foi repetida muito em Milão, em vários revendedores, é a situação de você entrar no móvel de frente, de trás, dos lados, entendeu? Você tem o total approach em relação ao móvel disso. E você reduz o móvel a exatamente o essencial. Com o quê? Com conforto, óbvio. E, sim, uma tendência a um minimalismo excessivo, entende? Que, às vezes, pode ser pouco natural para um ser humano. Intelectualmente, pode ser interessante o minimalismo, mas, talvez, para o corpo, não seja. Esse sistema de você criar uma modularidade no móvel, você vê que existem várias marcas presentes no salão. Esse aqui é um sofá Ernst, do Jean-Marie Moissot para a Poliforme, onde esses módulos são totalmente integrados, inclusive essa mesa, para você desenhar o layout da sua sala do jeito que você achar mais interessante. Isso também, vocês estão percebendo, essa atmosfera 70, ela se reflete, por exemplo, nesse sofá da Black Station, que pode muito bem estar em um hall de uma estação ferroviária ou de um escritório, de uma sala de atendimento, mas por que não em uma casa? Vocês vão ver que esse tipo de tipologia que foi muito explorada nos móveis em Milão esse ano, elas já estão presentes dentro da casa. Ou seja, no sentido de dar a situação de você usar o móvel da forma que você achar melhor. Finalmente, as cadeiras. Eu percebo um nítido movimento em relação a Milão esse ano em relação a essa questão do conforto, do acolhimento, que chega a ser um limite do excesso. E outras coisas que vou mostrar para vocês, as cadeiras não estão mais desprovidas de estofamento, muito pelo contrário. Essa é outra coisa que descobri em Milão esse ano, Midi, essa cadeira se chama Michelle, e ela quer o quê? Na sala de jantar, ela quer te oferecer o conforto máximo, ela quer te abraçar. Dentro desse mesmo conceito, voltando à Cártel, eu estou falando aqui agora da inteligência artificial. Muito me perguntaram sobre a presença da inteligência artificial em Milão. Ela é muito vista, digamos assim, com um certo resguardo, óbvio, porque ela entra na questão da criatividade. Só que, quando ela é bem utilizada, como é nesse caso, entende? Eu percebo que ela tem uma grande utilização como uma ferramenta para nós, não como uma solução, obviamente. E esses são os últimos integrantes da Cártel Cártel AI Lounge, a nova coleção do Philip Stark, que é essa questão de lounge. E o que acontece nisso? Essa poltrona foi criada pela inteligência artificial no sentido assim, como eu faço uma poltrona que tem a minha cara? O Philip Stark perguntou para uma máquina. Isso não esse ano. Essa coleção já foi lançada há uns bons dois anos atrás. Um momentinho só. É aqui que eu volto. mas esses são os últimos exemplares. E aí o Philip Stark dá humanizada nessa situação através desse estofado de bucle que vocês estão vendo aí, que é uma necessidade contemporânea, essa questão de você se sentir envolvido pelo móvel. Isso é fundamental hoje no design. Você tem que se sentir, o móvel tem que te comunicar sem você falar nada. Você tem que olhar para o móvel e se sentir atraído por ele, entende? Sem explicações. isso é fundamental. Bom, indo em uma outra proposta, vocês sabem, estou falando só do salão ainda, nem falei do Forest Salone. Estou falando da parte do Interiors, David Lynch, podia falar só desse projeto horas e horas. A Thinking Room. Dentro, o criador, o diretor norte-americano David Lynch, que fez Twin Peaks e fez também Blue Velvet, que é um dos meus filmes favoritos. Então, ele tenta recriar essa atmosfera dos filmes dele dentro do salão como um convidado numa situação especial, uma situação quanto difícil. Então, existiam vários setores onde tudo era separado e você penetrava num lugar desse e ele te expunha, a partir dessa cadeira, a imagens um tanto quanto meio constrangedoras ou meio, digamos, desagradáveis. Um açougue, essa situação, por exemplo, de uma poluição extrema. E como você reagia a isso? Você tinha só uma saída, você podia desenhar alguma coisa para você escapar daí, para o lugar que você queria ir. E daí, ou você deixava esse desenho aí e você levava embora. Por que ele fez isso? Ele fez isso com uma forma de depuração. Ele acha que, a partir do momento que você resolve ter os fantasmas interiores, você está pronto para visitar o Salão do Móvel. Não sou eu que estou defendendo essa ideia. Eu estou te falando qual foi o conceito que ele usou para fazer isso. Bom, introduzindo o setor de Eurocutina, que aconteceu esse ano no Salão também, nós tivemos assim, Kitchen Design Show, onde existiam vários chefes italianos que iam dar cursos. Estou mostrando para vocês essa amplitude de espaço, que é o que mais interessa. E, já entrando na história da cozinha, no caso, estou falando de um projeto do Neri Yu, na Valcutine, entendeu? onde a gente tem que ter destaque esta peça que se tornou absolutamente um must numa cozinha. E eu acho que percebo, eu cito isso como o próximo passo em relação ao que foi um dia a cozinha aberta ou fechada. Eu acho que nós vamos chegar a um momento, isso daí tem muito a ver com o futuro, que a gente vai ter apenas isso no centro de uma cozinha. E a gente vai por isso onde a gente quiser, no meio da sala, no meio do quarto, onde a gente bem entender. e na área externa. É uma cozinha por indução da hélica, que vocês podem ver aqui, todas as coisas estão aqui. Voltando aqui. E esse monobloco que te dá uma liberdade de interagir com os outros ambientes em relação ao desenho da cozinha é a coisa mais importante que eu vi na Eurocutina, resumindo o assunto. Bom, entrando no setor de bath show, o show do banheiro, é aberto com essa exposição Under the Surface, que tenta descrever uma ilha que estaria abaixo da superfície e você percorria essa ilha de uma forma ilustrativa. Agora, entrando no nosso assunto particular, e que tem muito a ver, inclusive, com a Docol, e com todo... Eu acho que fez questão de frisar isso, essa questão cada vez maior de integração do ambiente, banheiro e lavabo com as demais áreas da casa. O que acontecia há um tempo atrás, muito rapidamente, com a cozinha, está em vias de acontecer com o banheiro e com o lavabo. Eu não digo com o banheiro e com as instalações sanitárias, obviamente, mas digo assim, em relação à questão do lavabo, do lavatório, e eu fui... Uma pessoa me deixou bem claro isso, que é um projeto de grid, eu lá vi, com o borderline, ou seja, no limite da situação. Esse é uma coisa a criar, esse é um móvel criado pela Antônio Lupe para figurar numa intersecção entre um lavatório e uma área de estar. Por quê? Porque, de repente, você pode precisar disso para fazer um bar, para receber na sua casa como um aparador. Então, você precisa disso. Aí a importância cada vez maior dos aparelhos sanitários que você vai usar, os misturadores, todo esse arsenal que existe aqui dentro da Docol, que vocês podem ver, e cada vez mais vai ficar o quê? A mostra. Vai ser mais um elemento da composição do interior. Ele não vai ser simplesmente um acessório para usar no banheiro escondido. Como vocês podem ver aqui. E aqui, saindo, me permiti que tal, o Salvatore não estava no Salão do Móvel, mas se prende a esse assunto. Eu estou falando das situações maravilhosas deles em relação a essa questão da intersecção entre o ambiente lavabo e o ambiente social. O que já aconteceu com a cozinha há tempos atrás havia de acontecer com o lavabo. Não vou dizer em relação ao sanitário, por todos os motivos que vocês bem entendem. É óbvio. Então, vocês percebem, existe um cuidado enorme em relação ao desenho dessas peças, cada vez maior, ao móvel que concentra essas funções e que culmina nesse lançamento da Duravitch, que é uma peça do Stark que condensa o lavatório e os armários. Mil outras propostas interessantíssimas nesse Salão do Banho. Por exemplo, materiais pouco prováveis. Essa bandeira é uma madeira resistente à água. E por que não usar ela como um lavatório, por exemplo? E também por que não transformar o ato que você fica no banheiro em uma experiência interessante e não tediosa? Por exemplo, com recursos de luz. Bom, agora vamos entrar nesta questão também presente no Salão Satélite, presente no Salão do Móvel. Eu vou falar do Salão Satélite um pouco agora. O Salão Satélite é um salão que completou 25 anos agora, que tem a curadoria de uma pessoa pela qual eu tenho o maior respeito e que eu gosto de uma amizade profunda, que é a senhora Marva Griffin, e que, durante esses 25 anos, lançou grandes nomes do design. Só no Brasil tem seis ou cinco que começaram o Salão Satélite e hoje estão em evidência no mundo do design. Mas eu também posso falar do Nendo, que vocês vão ver daqui para frente também. Posso falar também de Jamarri Massot. Várias pessoas começaram o Salão Satélite expondo esses produtos de uma forma, digamos assim, o Salão do Móvel é um sponsor. Ele não cobra o lugar que você compra no Salão do Móvel, ele te oferece esse lugar. Entende? E, como vocês devem saber, e esse ano, por exemplo, não só esse ano, como todos os anos, o Salão Satélite reflete muitas preocupações pulsantes nessa geração jovem de designers. E uma coisa que me impressionou muito foi esse espaço do Royal College de Londres, onde eles pegaram todos os trabalhos de graduação dos estudantes e tudo foi absolutamente feito com coisas recicladas. Ninguém podia usar nada novo. Então, eles expuseram, nisso que estão vendo aqui, 200 objetos a partir de coisas que já existem. Ou seja, coisas que não existiam antes e passaram a existir pela criatividade. Agora, sem usar nada novo. Esse é um valor para os jovens e importante. O papel todos os estudantes também é reciclável, que forma o espaço. Me deu um enorme prazer ser convidado mais uma vez pela Marva a ter um espaço que representasse o Brasil nesses 25 anos do Salão Satélite. E eu levei, com o patrocínio da Docol e com o apoio do D&D e da Indus Parquet, quatro projetos que selecionei de uma iniciativa prévia que eu tinha feito antes do Prêmio Adriana e da Adam, mas que tinham uma característica muito brasileira. Porque eu queria exatamente mostrar o Brasil nisso. Então, eu tenho esses vasos, tenho a luminária, eu não posso falar tudo. Depois, a gente vai... E eu tenho duas luminárias e tenho essa cadeira. Tenho aqui os dois autores da cadeira principal, essa cadeira que a gente dispôs agora, que está fazendo, e que ela foi feita a partir de resíduos de madeira, de plástico e de pedra encontrados na indústria. Bom, essa senhora incansável, que, quando eu falo que estou cansado, eu falo, que vergonha, perto dela, eu sou um lixo, porque ela não é incansável. Ela está premiando o menino que ganhou a primeira colocação no Salão Satélite, junto com a presidente do Salão do Móvel, Maria Porro, por esse projeto incrível que esse design chinês chama Zenbian. Isso aqui é do estúdio Ololulu. Ele trabalha atualmente, ele trabalha há vários anos na Europa com o Marcel Wanders e ele criou essa luminária que se desintegra. Isso nada mais é do que um inflável. A hora que você murcha isso, isso desaparece. E com o LED dentro. Bom, estamos aqui e agora que eu vou falar do Fóris Salone. Para você ter uma ideia da situação que é Milão tentando passar assim, é um passão e tal. Existem vetores hoje que orientam a produção contemporânea do design. E uma das coisas que eu acho mais interessante nisso, por exemplo, é a questão da moda. Que a moda está entrando em uma coisa muito forte no design. Eu sempre tive um pouco de receio em relação a isso. Se a gente vai entrar num mundo do passado que a moda mergulha muito em relação a ficar pesquisando coisas do passado e trazendo para o futuro. Mas aí eu passei a ter justamente por isso uma visão positiva dessa situação quando eu vi que você pode pesquisar o passado e trazer as coisas para o agora. E isso que eu acho que faz o grande link entre a moda e o design. E o que é mais importante, a moda não é muito preocupada com o futuro. Ela é preocupada com o aqui e o agora. E o design hoje está preocupado com o aqui e o agora. Não existe design do futuro. A gente mal sabe qual vai ser o nosso futuro. Aliás, e não quero ser pessimista, mas pode ser realmente uma coisa bem complicada. Todo o lixo, inteligência artificial, guerras, eu não vou entrar nessa coisa pessimista nessa hora da noite. Entendeu? Então, essa questão dessa intersecção da moda que você... A moda quer fazer uma coisa agora. Eu entendo que a moda está se aproximando do design. E faz todo sentido. Bom, então, a Gucci, na sua incrível Monte Napoleone, já está no Fora e Salone, apresentou essa coleção Ancora, na qual ela coloca os códigos da marca, o que a marca quer passar como imagem em móveis, que ela selecionou no arquivo do design italiano. A Dolce & Gabbana fez uma expressão absolutamente deslumbrante, impecável, no qual elas convidaram 20 designers do mundo inteiro selecionados, jovens, essa outra questão, para investigar técnicas italianas de coisas, de produção de móvel e criar coisas totalmente novas. E eles, o que eles colocaram? Essa menina é de Singapura. Então, ela criou esse móvel, por exemplo, que na casa é um baú, que é uma coisa muito italiana, em relação a códigos muito italianos. A Louvi, eu tenho sempre problema com isso. A minha irmã é toda de moda, ela fala que eu falo errado o tempo inteiro, até agora não sei, se é Louvi, Louvi, anyway. É uma empresa que está super cool no mundo da moda hoje, e ela tem uma grande expertise em couro, em artesanato, e ela procurou convidar vários designers para fazer isso também em um palácio em Milão, com um resultado muito impecável também. Então, se a moda é um vetor da produção contemporânea, um outro vetor, sem dúvida, é a arte. acho singular essa experiência do Forma Fantasma num lugar totalmente bem fora de salão e bem afastado de tudo, na qual eles questionaram os ícones do modernismo, como se estouram, por exemplo, a situação da Bauhaus, o design da Bauhaus, que eles colocaram na questão, no caso, se trata de um casal gay super bem sucedido, nessa questão totalmente da diversidade, entendeu? eles questionaram o quanto que existe de masculino imposto nessas criações da Bauhaus e tudo mais. Então, assim, eu não tenho o que mostrar para vocês aqui, mas eles desintegraram esses móveis que ligam a coisas da Bauhaus que vocês sabem e tal, mas deram um approach meio sensível, está faltando alguma coisa, está fraquinho, está quase quebrando e, mais ou menos, às vezes, tem até uma tatuagem impressa de uma rosa. todo esse discurso que eu estou falando para vocês é uma história da arte, como eu estava falando naquela história da moda, agora eu vou falar das coisas da arte. Bom, eu acho que várias pessoas aqui devem conversar, concordar comigo, que essa foi um grande momento de Milão esse ano, o encontro de Paula Lente com Oki Sato, que é o diretor do grupo Nendo em Milão, não, no Canadá. ele fez uma exposição super audaciosa no espaço da Paula Lente, no qual a exposição chamava Whispers of Nature, alguma coisa tipo assim, suspírios da natureza. Ele investigou detalhadamente certos fenômenos naturais e procurou materializar isso em objetos. Então, quando ele faz isso, ele está procurando pegar, isso aqui é um moirê de tela, ele está procurando pegar as nuances das nuvens quando passam uma sobre a outra. como eu vou captar uma nuvem passando sobre a outra. No caso, ele usou telas para fazer isso. O trabalho de uma profunda sensibilidade, elaboradíssimo, requintadíssimo, que precisava pelo menos você ficar lá uma tarde olhando essa situação toda. Só que em Milão é uma coisa praticamente impossível. Você sabe como é e tal. E essa segunda parte que é muito interessante, o que são essas coisas? Essas coisas são os moldes que ele usou para fazer as cadeiras dele. E ele percebeu que esses moldes podiam se transformar em móveis. É o que ele está mostrando aqui agora. Bom, eu falei da moda, falei da arte, agora eu vou falar da arquitetura. A arquitetura é outro vetor que influencia o design contemporâneo hoje, de várias formas. Por exemplo, várias coisas criadas para essa Las Vites, elas estão inseridas, elas foram criadas pensando nesse espaço arquitetônico. No caso, o Palácio Solita. Eles criaram um espaço que você tinha vários contrastes de espelhos, criando um labirinto dessa história toda. E, dentro disso, pela própria escala do palácio, você tinha o quê? Os lustres deles, que só cabem numa situação dessa. Outra forma de você ajustar o design da arquitetura, a exposição do Arte Mestre. O que é essa Arte Mestre? é uma situação muito parecida com a situação de casa-cor. Alguns profissionais são convidados para fazer espaços nesse palácio. Eu, particularmente, essa daí é exatamente a minha opinião. Isso, para mim, o palácio acaba pesando mais do que o que existe. E eu volto a dizer que eu acho que nós somos muito bons nessa questão de arquitetura de interiores. Estou falando nós, brasileiros. Existe uma entidade. Então, essas coisas, para mim, elas surgiram muito em função do que está no palácio, sabe? Voltando aqui. Vocês entendem isso? Então, não é uma das coisas que eu acho mais interessante, mas eu quero dizer que tudo que tem aí de design foi criado em relação a uma arquitetura. Voltando a falar de arquitetura, esse ano, a Alcova, que é, entre aspas, uma exposição, digamos assim, alternativa de design, não é exatamente alternativa. isso é um preconceito muito bobo. As coisas que estão lá não são experimentais, elas são sérias, como o nosso amigo aqui, Giacomo Tomasi, que é um dos meus convidados, vai colocar lá algo mais. Não é alternativa. Acontece que elas estão dentro de um contexto no qual a arquitetura também participa. E esse ano, e essa empresa, Alcova, que cria um espaço para receber esses novos designers, esse ano, selecionou duas vilas nos arredores de Milão. a Vila Bagate-Valzec, que vocês estão vendo aqui, e a Vila Borsani. Uma do fim do século XVIII e a outra do modernismo pré-guerra. Não, não, o modernismo em 1945, durante a guerra. Essas duas casas eram de ricos milaneses que moravam numa coisa que seria tipo uma alfaville, digamos assim, da época, pelo arredor de São Paulo e tudo mais. e temos aqui presente nesse evento, mas a isso eu não vou falar, nosso amigo Diácono Tomás, um dos convidados dessa noite. Continuando aqui. Sustentabilidade. Outro fator que orienta a produção contemporânea. Aqui eu não posso deixar de dizer esse magnífico trabalho dessa Paula Lente, que talvez seja a designer que hoje mais resume o que é uma designer hoje, em 2024, exatamente isso, pela síntese, pela seriedade que ela conduz, o pensamento que ela tem de design, e ela dá uma resposta para o mercado. Porque não me interessa também uma questão de você ficar fazendo uma ampla pesquisa e você estar distante de tudo. Ela tem o consumo e ela tem respeito. Entendeu? É isso que interessa hoje em dia. E essa coleção que ela fez o ano passado, baseada em tecidos reciclados dela com o Humberto Campana. É muito importante que eu coloque isso para vocês, porque esse ano ela recebeu o Nendo, que num espaço maravilhoso que ela tem, digamos assim, é um lugar um pouco afastado de Milão, mas não é igual ao Cova, é dentro de Milão. É um espaço de não sei quantos mil metros quadrados que é um jardim e que não tem muito limite de área externa e interna. E, então, você entrava lá, você tinha a coleção dela com o Nendo e a coleção do Nendo, que é aquela que eu mostrei para vocês anteriormente. Essa é a coleção do Encontro dos Dois. Eles se deram super bem nesse cross de culturas, Oriente e Ocidente. E criaram essas coisas maravilhosas, baseadas apenas em o que? Resíduos da produção dela, dos sofás, de tudo o que ela faz. Essa coisa profundamente tocante que você percebe uma identidade oriental nisso e também italiana. Isso é exatamente o mundo que a gente vive hoje. Se chama Anna Arashi. Essa é a poltrona. Paula também dentro da coleção dela. Eu acho interessante dentro das questões da estabilidade, a economia que ela faz dos materiais e o interesse que ela tem por coisas tipo cerâmica, que é um material altamente reciclável que a gente tem nessa mesa aqui de área externa interna. Também isso aconteceu namoroso, recuperando uma técnica do passado que é do vidro queimado e produziu essa coisa deslumbrante que me lembra muito, não sei, uma coisa de infância que você pingava uma coisa, fazia uma... Sabe assim? Só que isso tem uma coisa... Muito interessante isso. Capelini, X-Table System. Gente, estou tão embalado aqui, é impossível falar o nome desta pessoa chinesa que fizeram para a Capelini isso. Então, eu não vou procurar, vou continuar aqui. Depois, vocês querem saber, está no possível. Bom, o que acontece? Com todo respeito, mas por que isso me interessa dentro da questão da sustentabilidade? Porque é um jeito de você usar as linguagens digitais de uma forma muito viável. Você economiza material, você cria uma coisa que não existe, você vê, ele tem... Isso aqui é feito de resíduos, de nylon, entendeu? E de polipropileno totalmente reciclado pela Capelini. quando você se aproxima desse material. Está vendo isso aqui e tal? Então, é uma coisa altamente contemporânea. Você está aí, botar? Só que produzida absolutamente, totalmente a partir de resíduos. Agora, vamos dar tudo o que está aqui. Bom, muitas pessoas falam, ah, mas em Milão tem muita coisa que já existia, vai fazer de novo. Ah, não sei o quê, eu já vi isso. O negócio é o seguinte, gente, nada é o que era antes. Essas coisas, quando elas reaparecem, tipo a Bip Itália, ela lançou essa labâmbula. Primeiro que essa labâmbula, ela é feita por um ambiente interno e externo. A primeira labâmbula era feita só para o externo. Se colocar isso aí num, como chama, num terraço, é impossível. Então, isso evoluiu. Voltemos ao começo da nossa palestra, dessa conversa que eu estou tendo com vocês. O design evolui. Isso aqui é tudo feito em situação anfíbia. Isso tudo pode ficar tão dentro quanto fora de uma casa, o que é uma necessidade da arquitetura contemporânea. A mesma coisa acontece com essa indochina, essa poltrona da Solot Perriam. Quando a Solot Perriam pensou isso, que ia usar a parte de fora da casa, imagina, se você não passou pela cabeça isso dela, estar num terraço. Ela queria fazer isso para a pessoa ficar lendo um livro. Hoje, ela jamais podia imaginar que existia um laptop que a pessoa fica... Não, nem laptop, celular. Então, essa que é a história. E isso daí é uma coisa também anfíbia, que também é feita. Então, essa história que as coisas são de mesma coisa não é a mesma coisa. E, finalmente, nessa história das reedições, a Capelini do Mark Nilsson, que é um super designer, que era um surfista em Nova York, que particularmente eu gosto, e que ele foi reeditado pela Capelini. Bom, vou falar agora de uma questão que acho muito importante do design contemporâneo hoje. Não sei se estou me estendendo muito, mas... Vamos parar por aqui? Que é a questão do afeto. Eu acho que as coisas são sendo cada vez mais criadas por uma questão de afeto. Qualquer coisa que você cria tem que envolver o seu consumidor ou o seu cliente final. É isso. Não tem que ser uma coisa anódina. E aí, a Gervasoni lançou essa coleção, relançou essa coleção Ghost dela, que é baseada no quê? Basicamente, nessa cobertura, nessa capa, que existe há mais 20 anos, de vários tipos, aquela fez uma capa metálica, mas que recria os móveis. E essa aproximação que você cria com as pessoas em relação a coisas que fazem muito parte da vida dela. Por exemplo, o jeans, que era uma coisa muito presente em Milão, esse ano, em várias situações. Inclusive, essas esculturas que estão vendo aí também eram jeans. dentro dessa linha, eu abri minha matéria no Estadão falando desse apontâneo que se chama Big George, porque eu achei incrível a declaração conversando com o designer que ele falou assim, tudo o que eu queria era que uma pessoa que chegasse e visse meu móvel falasse assim, eu quero sentar nesse móvel. Eu adorei isso. E isso sintetiza exatamente o que acontece com esse Big George. E o que é a grande apreensão do que tem em um designer contemporâneo. Você tem que ter vontade de se aproximar, você criar uma coisa afável, não uma coisa que te questione ou te empurre para alguma coisa que você não sabe. Dentro dessa linha, a gente tem esse relançamento da Cassina, que é o Cornaro by Carlos Scarpa, do D. Patrícia Urquiola. Voltando àquilo, agora estou fora do salone na Cassina. Vocês viram quando eu mostrei um sofá para vocês? Falei, isso aqui podia estar em uma área de escritório. Olha só o que a Cassina acabou de lançar. se não tem a ver com aquele móvel anterior que eu acabei de mostrar lá. Essa liberdade é você compor a sua sala do jeito que você quiser. Esse é um outro projeto da Patrícia Urquiola, só que dessa vez é para Moroso. Entende? Acho genial em relação ao projeto, porque o encosto e o assento se definem em uma coisa só. E aí você compõe isso vindo com um elemento para cá ou com um elemento para lá. E aí o que excede essa vontade de abraçar, de envolver a pessoa é o deudê da Patrícia Urquiola usado aqui em uma sala de jantar. Então, assim... Uma coisa bem forte isso. Bom, eu pesquisei antes porque eu tinha muito medo de falar isso, Deus me livre. Entendeu? É engraçado, a palavra tributo a palavra tributo não se refere apenas a uma pessoa que se foi. Ela pode ser uma homenagem também para uma pessoa viva. E eu não tenho como não fazer uma homenagem por essa questão maravilhosa, por tudo que ela fez pelo design e por todo mundo, para a senhora Marva Griffin, que estava absolutamente emocionada na exposição na Trenal que comemorou os 25 anos do Salão Satélite, mostrando não só os produtos que hoje estão aí pelo mercado que foram lançados lá. Mas também a trajetória dela, a vida dela e tudo mais. E, por fim, dentro desse universo infantil que não pode ser nada mais afetivo do que a nossa infância, por tudo que isso se liga, e existia muito nessa pessoa de menino, bambino, me veio na cabeça, inclusive com as incoerências de uma pessoa adulta que se comporta que nem uma criança revoltada, e tal, que foi esse grande mestre Gaetano Pesci. Então, eu não podia terminar esse meu talk da minha parte de Milão sem mencionar a presença dele que será eterna entre nós. É isso, então, da minha parte. Então, eu tenho a grande honra de chamar aqui no palco três profissionais que eu reputo completamente, cada um na sua área de atividade, absolutamente, e que vão conduzir agora essa conversa e nós queremos verdadeiramente que seja uma conversa entre vocês e nós. Está bom? Então, eu vou chamar o designer Giacomo Tomazzi, por favor. A arquiteta Consuelo Jorge. e o empresário Angelo Deirenze. Obrigado. Bom, gente, esse nosso talk foi chamado Visões de Milão. E eu só coloquei a minha visão agora, deixando bem claro que, quando eu viajo para Milão, eu sei muito bem que tenho que trazer tudo isso para vocês. Então, não espero que as pessoas tenham uma visão dessa, porque eu me dedico absolutamente a isso. O que me interessa aqui, e interessa para vocês também, é saber, em cada ramo deles, exatamente, por que é tão importante para Milão. E eu começaria pelo Ângelo, perguntando o seguinte. Ângelo, a primeira coisa, quantas vezes você foi em Milão? E, a princípio, o que ficou para você desta edição? Boa noite a todos. Parabéns, primo, que eu chamo carinhosamente de primo, porque nossos avós são de Campo Basso, que é Vitino, Nápoles. Parabéns aí ao Anderson, a toda a equipe do Col, que está acreditando, apostando nesse projeto, e principalmente lá no satélite, como o Marcelo contou, desse prêmio aí, que a gente teve muita emoção e honra de estar podendo levar para Milão. Esta foi a minha trigésima edição de Milão. Lembrando que o salão tem 62 anos. E, a cada ano, a gente está vendo isso que o Marcelo contou aqui, uma evolução. não, mas esse ano foi uma coisa de que eu vou fazer uma palestra na próxima semana, até o Marcelo estará junto, lá em Campinas, na Campinas Decor. e eu comecei a criar a minha palestra desse ano. Bom, a gente tem uma... Nós fazemos um tour a partir do segundo semestre. Nós somos amigos, a gente roda o Brasil com a nossa palestra. E é sempre muito bom. E esse ano foi... Está sendo muito difícil, porque eu só tenho uma certeza do título e até de um talk que nós vamos fazer também, que não é a palestra, que é Sensações de Milão. Sensações e Aflições de Milão. Esse é o nome que eu estou dando. Por quê? Está aqui a Consuelo. Consuelo eu não vi há três anos aqui no Brasil. A gente se encontrou lá no jantar do embaixador em Milão e depois numa festa também, que foi a festa da Ornari, que a gente se encontrou. Três anos sem se ver no Brasil. Então, essas sensações e aflições resumem muito este salão que o Marcelo mostrou de uma maneira muito competente, muito poética para vocês, para nós. Eu estava ali atrás vendo. Você conseguiu fazer eu me arrepender de não ter entrado no David Lynch, porque eu estava na fila e perguntei para uma pessoa que tinha saído da fila e não podia furar a fila, nem imprensa, nada, depois que já tinha inaugurado. A pessoa falou que não vale a pena. Você entra lá, tem uma mesinha, um papel para escrever. Quer dizer, não entrei, deixei de ver essa forma poética. Mas, este ano, Milão superou tudo, tudo e todos, de uma maneira não só o salão, como o salão atingiu uma maturidade muito boa, que é o primeiro salão de verdade, pós-Covid, que nós encontramos profissional. Aquele profissional que vai lá, não vi nada diferente, não. Gente, a cartel estava numa coisa como nunca vista em todos os anos. Só um pequeno exemplo. E o fora-salone, de uma maneira tão forte, tão impactante, que dava aquela aflição, que a gente não tinha tempo. A gente tinha que fazer a escolha de Sofia de ir em um lugar ou ir em outro e ficar aguentando e tendo inveja e raiva daquela pessoa que chegava para você, brasileiro, gosta de contar vantagem. de a gente. Como você não foi? Ah, isso foi o melhor de Milão este ano. E você não foi. Daí você se achava o último de não ter visto aquilo que era o melhor de Milão. E nós somos muito isso. Nós temos essa coisa. Mas eu, do meu lado, que é o lado empresário, o lado de negócios, e tanto é que nessas palestras eu deixo para o Marcelo falar de tendência, e eu falo, eu vi um salão muito comercial, um momento muito comercial. Muito bom isso para ver isso. Eu também achei. Eu vi um fora-salone incrível, mas muito comercial ainda. Comercial, concordo. Onde nós vamos trabalhar, acho que um pouquinho mais, e os meus dois colegas vão poder falar, porque tem também muita experiência em Milão, eu acho que... E nós temos que tomar cuidado para aquele que vai a primeira vez em Milão, que fica e é maravilhoso, mas eu acho que é doutrinar, a palavra doutrina de uma maneira positiva, o visitante de Milão. Tem visitante nosso, Brasil, o mundo inteiro, mas estou falando da gente, dos nossos, que muitos foram para Milão e não viram Milão, viram só a tela do iPhone. Viram a tela do iPhone o tempo inteiro. por quê? Sempre procurando a melhor ângulo para uma foto instagramável, para poder colocar para os seguidores deles depois. Não estou falando para não fazer isso, acho que isso não tem volta, mas eu vejo que você deixa de absorver o que tem ali realmente de aprendizado em Milão. E isso deixa você naquela ansiedade toda. só faltou TikTok, mas vai evoluir para isso, não tenha dúvida que nós vamos evoluir para o TikTok. Então, eu acho que foi um salão realmente o primeiro pós-Covid, de uma maneira muito profissional, muito economicamente perfeita, quem não foi perdeu realmente. Ir a Milão todo ano é importante, isso aí é que nem novela da Globo, tem novela ruim, tem novela boa, mas você tem que assistir até para falar mal da novela. Eu mesmo não estou assistindo essa aí agora, essa Renascer não me pegou, mas a próxima dizem que vai ser muito boa. Então, é um pouco isso, Milão dentro do nosso negócio é realmente, e se você falar assim, escolhas, que você vai perguntar depois, eu vou te falar o que eu mais gostei tanto dentro do salão como fora do salão. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o lançamento de uma cápsula de, nós estamos falando aqui de torneiras, cápsula de Nespresso que você colocava na torneira e já fazia o café sem precisar a máquina Nespresso na própria pia. Eu, no caso, não vi isso, mas achei profundamente interessante. Você viu como eu não vi isso, que interessante. Você tira ela, gente, você não precisa mais a cafeteira, você põe ali na torneira, do qual tem que trazer isso para nós rapidinho, porque o problema de espaço que a gente tem... Café já tem, não é? É. E na linha do tributo, ele falou do tributo dele, eu tenho o meu tributo, que foi uma pessoa que me fez eu descobrir o design. Época lá atrás, na época da Casa Cláudia, minha, na época de Casa Cor, e quando eu descobri o design, me apaixonei muito pelo design, foi uma pessoa que eu, felizmente, consegui conhecer a pessoa, conviver muito pouco, mas que foi o Alessandro Mendini. Muito bem colocado. E o Mendini estava numa homenagem dele na Trianale, sobre a vida do Mendini, uma instalação maravilhosa, emocionante. Ela já estava antes do salão, inclusive, que é a vantagem, que eu dou esse conselho para todo mundo. Chegar em Milão três dias antes, quatro de começar o salão, você ganha muito, você vê a cidade, você vê aquela cidade sendo construída passo a passo, as avenidas Durini levantando os tapumes. Nós que trabalhamos com eventos, para mim, isso é muito importante, porque eu já estou pensando no próximo evento que eu preciso produzir e criar. Mas deixe-me passar aqui para os meus colegas, senão eu acabo falando muito. Depois você volta. Depois você volta. Depois você volta, primo. Agora, Consuelo Jorge, uma arquiteta incrível, da maior competência, uma grande amiga há muito tempo e uma mulher muito séria no trabalho dela e muito observadora em todos os sentidos. Daí, eu queria saber como é a tua experiência com Milão e o que você achou particularmente dessa edição? Bom, Milão, para mim, acho que para todo arquiteto, é uma grande inspiração. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu estava conversando aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai planejar uma viagem para Milão é estudar e definir o que a gente vai ver, porque, senão, a gente enlouquece lá. Lá, o pessoal me chamava de formiguinha atômica, porque eu queria ver tudo, mas, sim, eu estudei antes, eu defini os espaços, adoro ir para a feira, eu gostaria de ver a feira. Antigamente, eu ficava cinco dias na feira. Hoje, não dá mais para ficar todo o tempo. Então, eu fiquei dois dias na feira e depois não vi tudo, gente, não tem como ver. Mas é muito importante e eu acho que, a cada lugar que você entra, eu sou empolgada, eu faço aquele suspiro, uau! Mesmo que esse uau seja uma coisa, uma releitura, alguma, a cenografia do espaço. Então, eu acho que Milão, realmente, eu trago hoje mesmo, estava apresentando para a minha equipe, eu separo em vários detalhes, detalhes de arquitetura, detalhes do foro de salone e vou contando as histórias. Eu acho que o gostoso é isso, você tem história para contar o ano inteiro, para os clientes, chega cliente no escritório e fala, como é que foi Milão? Aí eu falo de tudo, da moda, da arte, das sensações. Então, eu acho que Milão marcou muito por esse profissionalismo que eles estavam comentando, para a releitura de tudo. Eu tive o maior privilégio de entrar na Hedra, acompanhada por uma italiana que estava contando toda a história da Hedra para os nossos queridos campanas, que eu acho que eu me senti abraçado por eles, que você deita naquele sofá maravilhoso, que é poucos lugares que você consegue ter esse acesso. Então, eu acho que foi muito legal essa experiência de estar ali com eles, com uma italiana explicando todos os detalhes das espumas, de tudo. Então, eu tive vários momentos, acho que esse ano ficou marcado, os eventos pós-feira, os eventos... Eu fui em um outro evento, num jantar fora de São Paulo, fora de Milão, num lugar lindo, que era um palácio. Então, assim, essas experiências, acho que não têm preço e eu volto ligada. Eu já sou ligada, mas eu volto assim, demora os dias para conseguir desligar um pouco, mas fica sempre na lembrança. Isso que ele comentou agora da cápsula de café, eu vi rapidinho lá, mas achei interessante, o mobiliário, tudo de sustentabilidade, alguns móveis que estão fazendo, trabalhando essa sustentabilidade, acho que isso não tem volta, acho que as empresas que não se preocuparem com isso estão totalmente fora, acho que todos nós temos que pensar nisso, eu sou super focada nisso, a minha casa já fiz há 20 anos focada em sustentabilidade, então, acho que isso é uma matéria que não deriva nem ser questionada, é uma questão de obrigação de todos nós. Então, acho que é isso. Ótimo, obrigado. Giacomo, meu querido, então, você, eu queria saber, a mesma questão que eu coloquei para os outros, mas também particularmente que se foi a tua primeira experiência nessa alcova, que eu queria saber, como um profissional, assim, aqui, eu sei que tem profissionais também igual a você, como você se sente dentro desse epicentro do design, que é Milão, e vale a pena tudo isso? Vamos ser práticos também. Conte. Você fica algumas noites sem dormir, tá? Gente, obrigado aí, obrigado pelo convite, Marcelo. Ir para Milão sempre é uma experiência de arrebatamento, acho que Milão, a capacidade do italiano de contar histórias, de emocionar através do mobiliário, através da cenografia, das instalações, das marcas. É sempre uma emoção, uma grande emoção, de você viver aquela paixão que o italiano tem pelo design, por fazer, por receber. E, pela primeira vez, eu senti Milão, eu acho que eu ia para Milão e voltava, e eu sentia, assim, uma certa... Nossa, mas eu era maltratado, ir no restaurante, eu não era bem recebido, me tratavam mal. E, pela primeira vez, eu senti uma Milão mais amigável. Quantas vezes eu tinha ido anteriormente? Cinco vezes, essa é a quinta. É, mas é assim mesmo, demora. E aí, pela primeira vez, eu senti Milão amigável, eu senti uma Milão diversa, uma Milão mais aberta ao novo, ao olhar estrangeiro. Então, tinha muitas... Alô? Tinham muitos coletivos... Alô? Tinham coletivos de outros países. Bom, e voltando à sua pergunta... Sobre Alcova. Sobre Alcova. Alcova, eu tive um convite de um site dinamarquês chamado Adorno, e eu faço parte da seleção deles, e eles me convidaram para fazer uma exposição sobre o animismo, que eles queriam contar uma história em que os móveis que eles expusessem, eles pudessem falar de que as peças poderiam ser convidadas desse jantar. Então, eles botaram uma mesa e diferentes cadeiras, diferentes objetos, e considerando que cada objeto fosse um personagem desse jantar. Então, as peças tivessem uma alma. E eu me senti assim... Uau! Está na Alcova, tem um peso muito grande, está assim na... Talvez um lugar que conte mais histórias, que fale de conceitos que vão tão para vir, de processos... Eu, sinceramente, não sabia disso. Você acabou de contar que você foi convidado dessa forma e tal. Mas isso é uma forma... Por exemplo, se algum designer quiser participar da Alcova, ele submete os trabalhos dele a uma direção e eles escolhem uma curadoria. Tem uma curadoria. E não foi o seu caso porque você entrou em uma representação. Exato. Eu tive um convite. Enfim, foi muito legal do público também brasileiro de prestigiar, de estar lá e valorizar, de estar lá em um lugar que tem uma relevância muito grande para o design. E você que estava lá, você conversou sobre o ano anterior e você não estava na Alcova. Não, não estava. O que eles falaram? Teve um número maior de visitação? Muito maior. Maior esse ano? Mesmo com a distância que estava? Eu não consegui nem visitar a outra casa, para você ter noção. Eu escutei várias pessoas falando isso. Tamanha o sucesso, porque, por mais que tenha sido longe, mas a ideia de eles colocarem uma exposição de design contemporâneo numa casa do século XIX e outra do modernismo italiano. Então, dá um contexto histórico muito interessante. Então, ajuda a contar uma história, ajuda a você ter um contraponto do que é passado e do que é novo. Então, acho que a Alcova conta histórias, acho que é uma plataforma de contar histórias. ela salienta à produção contemporânea quando ela contrapõe essa coisa histórica que está lá presente com o que é contemporâneo. É interessante isso. É, exato, porque são lugares em que estão designers que estão experimentando. Então, novas tecnologias, novos materiais e quase todas as peças não são tão vendáveis, mas acho que mostram alguns caminhos que o design pode seguir. que não tenha... Eu não sentia essa pretensão de venda. Eu acho que tinha mais um lugar de mostrar. De divulgação internacional. Exato. Uma coisa que eu até comentei com ele, que eu fiquei um pouco emocionada, foi quando eu entrei na sala, eu vi aquelas mesas com várias cadeiras e, de repente, eu reconheci a cadeira dele. Eu falei, nossa, você está aqui. As meninas falaram assim, como? Eu falei, é ele, eu encontrei com ele na SP Arte e parecia que eu vi ele sentado ali. Então, realmente tem alma. É muito bacana poder ver brasileiro lá fora e a gente fica super feliz. São várias empresas brasileiras que estavam lá e a gente fica muito orgulhoso de ver isso. E tem uma coisa interessante que é um produto que eu lancei faz um ano na Mad, do Valdique. E tem um site, uma plataforma internacional que reconhece antes de um arquiteto, enfim, dentro do Brasil. Então, isso que é interessante é que eles viram primeiro antes do que aqui dentro do país. Então, eu acho que foi interessante. Agora, você vê que bacana, você está falando do futuro, nós que vamos há muito tempo a Milão, ao Cova, hoje, é um case de sucesso tremendo. Você não pensa em não ir visitar, mas nós estávamos na Arte Basel também, em Miami, em dezembro. Ao Cova, um projeto maravilhoso lá, num motel a 10 quilômetros de Miami Beach. Agora, você lembra, no passado, o Fora Salone, o que todo mundo falava era a Via Tortona? Sim. Esse ano, eu não ouvi ninguém falar da Via Tortona. Se você falar, se teve algo, eu não imagino. Então, é para a gente ficar atento como a gente precisa mudar, renovar e melhorar, porque... Até Milão evolui, tudo evolui, entendeu? E a Zona Tortona realmente ficou meio um pouco no passado, recente. É que surge tanta coisa, acho que são tantos eventos que vão surgindo, coletivos, que eu acho que os lugares vão perdendo relevância, não sei. Existe uma certa desumanização na Zona Tortona que eu percebo, ligada a grandes marcas, tudo isso também não é muito o contexto milanês. Acho que ficou muito mercantilizado. Mercantilizado, é. Existe muito uma coisa também de você ter um toco a mano, nem tudo, tem que ter uma coisa hand-made, do salão ao cova, entendeu? Tem que ter essa pegada em Milão. Só tecnologia não rola lá em Milão, é um negócio meio outra história. Bom, agora a gente teria o maior prazer, nós estamos disponíveis para qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. Antes de mais nada, eu queria colocar uma coisa para vocês, que eu percebo também da colocação dos três, e isso é fundamental. para quem já foi ou vai ou pretende ir para Milão, é muito importante cada vez mais, acho que eles concordam comigo, eu estava falando com eles aqui antes, que vocês saibam o que vocês querem fazer em Milão, porque cada vez mais não dá para fazer tudo em Milão. Então, você tem que ter cada vez mais orientado o que te interessa, você tem que fazer. Essa é uma coisa que eu queria dizer. Agora, sem falar disso, queria deixar aberto para vocês, tenho o maior prazer se querem perguntar alguma coisa, por favor. Bom, então, vou fazer a pergunta em relação à sua última frase, que você falou que na Feira de Milão tudo é meio handmade, uma coisa bem italiana, que eles se ligam muito a essa coisa artesanal, do fazer, do ofício, que a gente tem visto o mundo um pouco estava na contramão disso e hoje está meio que voltando. Aí você comentou que em Milão especialmente é assim. Ah, é, absolutamente. Nas outras, o que você vê? Nas outras, o quê? Paris, Londres... É, porque eu conheço só a Feira de Milão. Não, então está bom. Não, eu sinto essa história do toque humano uma coisa universal, entendeu? E as outras se reproduzem também esse comportamento. Quando eu falo isso, por exemplo, do toque à mão, é muito claro que o couro costurado da Minotti é feito à mão. Isso daí dá uma distinção, sabe assim, total. Assim como uma coisa feita lá na Alcova com a mão de um artesanato também é feito à mão. Então, isso é uma coisa que eu acho que unifica a experiência milanesa. A tecnologia pura e simples não depreste, não depreende muito do interesse. Então, uma tendência mundial desse... Ah, totalmente. Eu vejo isso totalmente. Com a questão de valorizar o feito à mão em qualquer nível, é quase como se a gente estivesse se defendendo da inteligência artificial, porque a gente não sabe nem o que vai acontecer. E dos chineses, porque eles se defendem muito dos chineses lá também. Não, não sei. Os chineses ganhou o prêmio de designer super criativo, o menino lá, você viu. Então, não, eu não tenho mais isso, não, porque não existe isso. Em qualquer lugar, tem de tudo, inclusive na China. Mas eu acho que tinha várias frentes do design. Eu acho que tinha uma exploração do artesanal, acho que também tinha uma questão do... muita coisa em impressão 3D com plástico reciclado. Então, acho que tinha muito também lugar de experimentação. Eu acho que isso foi interessante. Falando na questão de realmente a gente não conseguir ver tudo em Milão, bate uma frustração absurda. Não tem que ter frustração. Se você souber o que você quer fazer lá, não tem que ter frustração. Agora, sim, a gente já viu, porque as coisas tomaram uma dimensão, acho que eles concordam, o Ângelo concorda e tal, tudo cresceu muito. A gente sabe que o Nantes não era assim desse jeito. Não era. Mas eu queria entender uma coisa só. A gente está aqui fazendo feedback de Milão, Salone Del Mobile, Fora e Salone. Agora, você, principalmente, que vem de Maison Objet Paris, Paris Design Week, London Design Festival, na medida do possível, qual é a diferença dos movimentos que a gente vê acontecendo as semanas de design. Cada uma tem uma discussão. Cada uma abre o seu DNA. Cada um tem o seu DNA. Cada um tem uma linha tênue entre o design e todo esse movimento. Eu quero entender, sim, como vocês posicionam o movimento de Milão, que começa lá em 1960, com o Salone, e hoje, e todos esses movimentos que estão acontecendo no mundo. Bom, eu vou falar para mim, não tem, deixo isso bem claro, deixei clara a minha matéria para o Estado disso, não tem paralelos da feia do design de Milão com nada. Nada. Nem com Paris, nem com Londres. não é essa a questão. O que existe aqui em Milão, você tem uma exposição de várias questões contemporâneas que interessam a todo mundo e que, em cada lugar desses, têm as suas declinações de acordo com as características de cada local. Então, como um francês vê essas questões, isso daí existe na Paris e Zainiwick. Como um inglês vê isso, isso daí existe em Londres. Como um brasileiro vê isso, tem aqui no DW. Entende? Agora, uma situação dessa que engloba o mundo inteiro nessa dimensão, não tem paralelo. Não sei se vocês concordam. Estão... Eu acho... Eu acho... a comparação que você teve já com a gente na Maison também, mas Maison, objetos, é Maison. Objeto. Não tem? Está ali, estou vendo o Ricardo Saad que está lá no fundo, participa todo ano na Maison e também esse ano estava expondo um salão com a Sam James lá em Milão. Uma grande diferença é o Fora Salone. Porque o Fora Salone em Milão ele é independente. Na Maison Objeto eles são donos do movimento Paris Design Week. Então, eles focam muito mais as coisas acontecerem dentro, ao redor da feira, do que no Fora Salone. Então, Milão não. Milão não tem como segurar. Você pega, por exemplo, isso que o Marcelo citou da moda que aconteceu. Nenhuma das grandes marcas ainda estava no salão. Quem esse ano eu não vi lá, porque eles mudaram, mas quem participava no salão no ano passado era a Fendi, a Fendi Casa. Então, os grandes projetos que acontecem da moda que estão entrando na linha home é Fora Salão. É tão forte isso que, para você ter uma ideia, a Louis Vuitton sempre era o grande evento que acontecia fora salone, principalmente com os campanas, que eram uma boa parte da coleção para a Louis Vuitton era dos campanas. Eu fiz uma brincadeira com um grupo de brasileiros. Eu falei, olha, eu gostei de todos, eu gostei da Doce Gabbana, gostei da Hermes, gostei da... Mas o melhor mesmo foi o da Louis Vuitton. O Louis Vuitton esse ano não teve para ninguém, foi maravilhoso. Aí a pessoa, não vou falar o nome, não, amanhã eu vou lá, amanhã eu vou lá. Detalhe, a Louis Vuitton não participou esse ano do Fora Salão. Eles não tiveram... Você já sabia disso? Eles não tiveram... A Camila já tinha nos contado que não teria, eu não acreditei. Como é que eles não participaram esse ano do salão? Por quê? Porque eles são da Dior também, são donos da Dior. A Dior também não participou esse ano da instalação, porque eles focaram na LOW, não sei como é que fala, LOWV, numa instalação no mesmo espaço que foi a Dior o ano passado. LOWEV. LOWEV. Então, a LOWEV é que acabou, a marca do grupo ali veio, minha galera falou, vamos fazer com a LOWEV. Agora, percebam isso que o Angelo falou, que isso é muito importante, nós estamos falando de Christian Dior, LOWEV é espanhola, mas Christian Dior e de Louis Vuitton. Eles não fazem nada disso em Paris. Eles fazem aonde? Em Milão. Em Milão. O que mais eu tenho? Em Paris não tem nada deles. Agora, uma Dolce & Gabbana que ele citou maravilhoso ali, o grande momento da Dolce & Gabbana, de maior emoção, não foi na linha home, foi numa instalação que eles fizeram, uma exposição que ainda vai ficar até novembro no Palácio Reale. E quem tiver a oportunidade de ir, não é, Angelo? que é uma coisa maravilhosa das coleções da Dolce & Gabbana para o cinema. Então, aquilo lá, olha, você fala, o que mais te emocionou em Milão foi essa exposição de moda que aconteceu no Palácio Reale. Bom, então, já que ele já falou isso, já respondeu a primeira pergunta. Não, não tinha o som. É para ele mesmo? Ela pegou o microfone. Desculpa. Não, eu posso até te responder, mas aqui eu já queria pegar o Ibalo e saber o que mais emocionou a Con e o Giacomo. Mas antes, eu respondo você. Tá bom. É um prazer. Então, eu estive em Milão e uma das coisas que mais me tocou lá não é sobre a forma, é sobre a essência, é o que fica. Por exemplo, quando eu era criança, a gente ia comprar móveis com meu pai, com a minha mãe. E eles queriam comprar o quê? Uma mesa para comer, uma cadeira para sentar, um armário para guardar as coisas. Hoje em dia, a gente vai comprar a mesa para comer, porém, quem assinou a mesa, qual é o produto, qual é a matéria que está ali, matéria-prima, como foi feito, quem são as mãos que estão por trás. Então, são várias perguntas que vão fazer o repertório desse imobiliário. Eu fico pensando, quais serão as próximas perguntas que vão vir nos próximos anos, porque eu acho que cada ano que passa uma pergunta vai surgindo nesse repertório. Então, para mim, o que fica muito é sobre processos. Quando a gente entra na exposição do Nendo, que ele mostra, se você vê o objeto em si, não a estante, mas os outros objetos, eles são simples. se a história não é contada, você acha que é um objeto normal. Mas, quando você vê o processo daquele tapete que foi feito, o processo de como foi feito tudo, isso ganha um grande repertório dentro do contexto. Passa a fazer sentido, não é? Justamente. Então, a gente vê isso em vários momentos lá em Milão. Então, é muito mais sobre a essência do que a forma. e tudo isso envolve aos questionamentos do Salone, que é sobre a evolução, como está a evolução do design e também o tema do Flore, que era sobre matéria e natura. Então, tudo conversa hoje em dia. E eu achei isso muito incrível de voltar de Milão com esse coração quentinho falando que não é sobre a forma, é, sim, sobre a essência e também que não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Porque, em vários lugares, a gente viu exposições como a da Flos, por exemplo, que estão com poucos lançamentos, porém, eles colocam em um salão espelhado, onde aquele único lançamento é refletido no espelho, que parece que são muitos, mas são poucos. E também de resgatar, como você falou, muita coisa foi resgatada para dar uma cara nova ao imobiliário. Exatamente. Eram projetos, isso eu achei muito importante, eu quero precisar isso porque eu me sinto na obrigação de fazer isso, que é como eu vejo. Esses projetos foram regastados pela qualidade deles, pela adequação deles, eles são porque uma ideia incrível da Charlotte Perriam, não pode ser resgatada. e se transformaram em uma outra coisa hoje com outros materiais adaptados aos dias de hoje. Então, é assim que a gente tem que ver essas reedições. Não com essa ideia banal, não pensei em nada, muito para o contrário, essa história não pensei em nada, não estamos mais em tempo de ficar criando coisas inúteis. com a coisa do lixo que a gente tem, não dá, tanto do isso... Eu acredito que é muito assim, o mundo inteiro está cheio de muita coisa. Exatamente. Então, a gente valoriza essas coisas. Exatamente. Mas as suas observações foram excelentes, muito obrigado. A minha pergunta é que eu queria entender de cada um de vocês também o que ficou de Milão. Então, eu vou continuar. O Ângelo já falou sobre a Dolce, agora com o Jacob. Tem uma questão da matéria. Eu acho que você pegar a matéria e você explorar ela nas máximas possibilidades. Você pega o alumínio em chapa, o alumínio derretido, o alumínio lixado, o alumínio... Então, não é mais a forma definir a função. Acho que a matéria... Hoje está muito no lugar da matéria definir a função. Então, como é que você trabalha o material para você... Que fala do processo, de você manipular aquilo para... Para onde vai chegar? Qual história? Qual processo? Quais símbolos? Então, eu vi muito a exploração das matérias na máxima potência. Eu vi nesse lugar. Isso também marcou bastante. Tem um sistema lá que eles pegavam o resto de argilas e o resto do tijolo fazia uma escultura. Areia. Areia com resíduos. Fazia poltrona em 3D. Então, acho que isso vai abrir, eu acho, um pouco a cabeça da indústria, dos designers, para poder melhorar o nosso planeta. Não gastar tanto carbono fazer alguma coisa para a gente melhorar. E, agora, em termos de visual, o que eu achei mais... Me impactou mais. A Paula Leite, que eu fiquei encantada com a explosão de cor, de textura. O ano passado, ela já estava com esse... Mas não nesse... O que rolou hoje? É, estava brilhante. Estava brilhante. A exposição que ela fez com os campanas, que ele mostrou maravilhoso. É impecável. É impecável. Você pode fechar o olho e pegar qualquer coisa que está maravilhoso. Então, realmente, ela foi uma explosão para mim. Ângelo, qual a passão? Eu tenho algumas... Não, não. Dolce & Gabbana é a exposição de moda, mas uma coisa que foi muito marcante, valeu muito eu ter entrado, foi uma instalação da Bottega Veneta. Maravilhoso. E a história. A história é com uma joy-ventry entre a Cassina, que homenageou Le Corbusier com a Fundação Instituto Le Corbusier, que pegaram uma caixa de uísque que ele tinha feito para o Ballantines há 30, 40 anos atrás. Essa caixa virou uma linha que a Cassina desenvolveu para seriado. Vão ser poucas peças, mas a maneira como isso foi demonstrado e a maneira elegante de fazer, se eu tivesse que eleger um, em uma instalação, um ponto seria a própria... Bottega Veneta e Le Corbusier. Cienografia, a luz... Bom, gente, eu penso muitas coisas, mas, basicamente, quando eu me coloco essa questão de reedição e de coisas do passado, eu fiquei muito feliz de perceber, essa era a grande conclusão de Milão de Anos do Ceano para mim, que essas coisas não são do passado, elas são de hoje, feitas a partir de uma boa ideia. Então, dessa forma, eu vou encerrar esse... Com as bênçãos do meu amigo, que Deus tem em bom lugar. Vou encerrar, então, esse encontro nosso, dizendo mais uma coisa também, que esse encontro não encerra aqui. Ele começou num trabalho longo, meu e do Ângelo, com a Docol. Nós somos muito agradecidos a toda a Docol, em especial ao Anderson, que nos apoiou desde o primeiro momento nisso, que nos levou a Milão, não é, Anderson? Desculpa, Ângelo. Não, ele, sim. Eu sei. Então, não é, Ângelo? Nos levou a Milão, toda essa história toda. E, mais do que isso, não só nos levou a Milão, mas também abriu as portas para outras pessoas entrarem no mercado. Isso para nós é muito importante. Então, muito obrigado por estarem aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem todos para o coquetel agora. e vai ser um prazer ficar conversando com vocês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.